Constrangido por ser uma autoridade constituída. E hoje nós fomos a Polícia Federal pedir o número do IP dessas marcas. Estaremos apresentando na segunda-feira o número do IP dessas marcas com nome e endereços de onde elas saíram, juntamente na própria Polícia Federal, pedindo indenização por danos morais. Sabe por quê? Primeiro, que uma autoridade, seja ela constituída ou não constituída, ela tem que ter respeito. E segundo, que a história é computador, não tem cara. Quem é homem de verdade, seja homem ou mulher, tem que falar é o livro de atores. E não atrás de um computador que se escondendo. Sejam honestos, verdadeiros, mostrem a cara e o que vieram nesse mundo. Nos encontrem na rua, sejam realmente honestos, vão ver se realmente tenham falado, falem diretamente para a pessoa, deixem de ser covardes. Covardes. Covardes não tem cara. Covardes tem uma máquina atrás dele. Mas então, caros pais e colegas que estão aqui, até seus filhos que estão seguros hoje. Então, pedimos, né, a Polícia Federal hoje, os IPs, de onde saíram. E eu quero danos morais. Se não tiver dinheiro para trabalhar lá em casa, ele é muito grande, pode trabalhar lá. E aí sim, eu gostaria, sim, muito de retratação. Porque tem que haver, sim, eu me senti perseguido, eu me senti constrangido, indiscriminado. E tem, como todo cidadão, direito de ser indenizado. Darei a vocês o IPs. Inclusive, mandei no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, um fugitivo que nós temos de lá, que hoje ocupa essa cidade, a perseguição do que eu vou dizer, desde que nós já descobrimos alguma coisa que estamos chegando. Acabei de fazer um curso dele pela Polícia Federal de São Paulo. E lá eu fui treinado em trabalhar com gente canalha, com gente mesquinha, com gente dilorante, com gente que não tem caráter algum e com vira-lata. Então, eu aprendi muito bem em trabalhar com vira-lata. E vira-lata, a gente trata, é na cunha, chama Flora Mar, lugar de vira-lata. E aí, brigar, brigar. Vocês precisam de saber, vira-lata se identificar na coleira, ou então na Flora Mar. Então, se identifiquem, canalha. Mostrem sua cara, porque esse velhador aqui não tem medo de mostrar porque ele vem, não. Eu não tenho medo de identificação sexual, de identificação moral, porque eu sou limpo. Canalha, vira-lata. E aí, como fui muito bem treinado pela Polícia Federal, no meu curso de Penície Criminal e Medicina Legal, hoje eu sou um Penície Criminal. E aguardem a cena nos próximos capítulos. Vocês mexeram com a pessoa errada. E eu vou até o final. Até o final. Vira-lata. Canalha. Mas aí, de toda forma, estou dando muita importância para essa piquemesa. Né? Na verdade, nem é piquemesa, porque a piquemesa é raça. O trem nem raça tem. Chama vira-lata. Mas, de toda forma, vamos dar as coisas mais importantes. Vamos dar um passo. Muito prazer em recebermos vocês aqui. Sabe por quê? De todos esses questionamentos. Porque a gente tem que identificar as coisas que nos incomodam. E nós estamos aqui com uma delícia séria.